este vídeo é um apoio de lobato games seus jogos favoritos em ótimos preços até 12 vezes é só na lobato games e aí galerinha do youtube tudo beleza aqui é o assassin e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera hoje estamos aqui com o nosso quarto episódio do detonado de destino galera é isso mesmo então vamos escolher aqui o nosso destino no último vídeo a gente fez o convívio dos demônios aqui que foi a última missão galera do da terra né pelo menos dessa parte aqui na rússia então vamos aqui em na lua é só para fazer a missão a escritão além que foi a última missão da beta galera então a partir dessa missão a partir do próximo vídeo estaremos completando estaremos fazendo missões que não apareceram na beta em missões inéditas beleza então vamos lá desistimos da lua para manter a colmeia longe da terra esperávamos que fosse o suficiente para eles beleza galera chegamos aqui na lua e já tenho aqui na minha frente para atacar legal muito bonito nossa senhora esse fuzil novo aqui e meu deus esse fuzil novo aqui é perigoso e eu já nasci sendo atacado hein tem mais para cá não se eu não me engano eu não tinha nascido aqui na beta não tinha começado essa missão aqui estranho e agora já tem que ir pra lá eu hein a pessoal é que eu já pô é que eu já fiz uma parte dela no iniciozinho em off mas tá tranquilo na beta nos vídeos da beta que eu fiz aparece ela inteira dá para vocês verem partezinha bem pequena uma parte de dois minutos não não fala nada de importante então vamos lá parece que ele acampou aqui vamos ver o que ele deixou para trás tem uns carinhas aqui olha só tem outro para cá um rebaixado cadê ah o cara tá aqui nossa mira tá toda ferrada mas essa arma é boa né só um tirinho já vamos lá então acionar o fantasma e 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 beleza então a gente tem que ir agora para o tempo de crota vamos nessa e 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 a e a para lá beleza vamos nessa então e e e A gente tem que vir por aqui O chão aqui está oco por vários quilômetros Quem sabe o que está acontecendo Suba os seus pés O fantasma falou que o chão está oco Aqui embaixo, né? Ora, acho que encontramos o templo Beleza, pessoal Essa parte a gente já viu na beta Não resta nada Nem meço numa luz Cadê o fantasma dele? Pode ser melhor recuar Despertamos a comédia Não deixe que nos separe Ih, agora deu ruim, hein, galera Caveirinha Significa que a gente não pode morrer Nossa Beleza, está fácil de matar os escravos Pelo menos, né? Que são esses zumbis aí Que saem correndo Beleza Toma Toma Eita, galera Está difícil aqui Para lutar contra o cavaleiro Cavaleiro está difícil Cavaleiro é o carinha maior lá atrás Para quem não sabe Aparece o nome Aparece o nome quando eu miro nele Ai É esse que atirou agora Ah Vamos voltar um pouco Que tem nego ali em cima Recuar um pouquinho aqui Com calma Vamos com calma Beleza Tem nego atrás Cadê o zumbi? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ué, matei os dois? Beleza Esse zumbizinho é chato, hein, galera O escravo Toma Ué, cadê o cavaleiro? Ah, tem nego atrás Toma Quase que me pega, hein Radar salvo, hein, pessoal Radar salvo É, pelo que parece Acabou aqui Acabou nada Aqui, ó Beleza Agora acabou Tem item por aqui Beleza, então vamos pra cá Nossa, cheio de cara aqui Ah, uma fendiceira Ferrou Vamos voltar um pouco Ih, tem nego atrás Beleza Nossa, lancei errado o bagulho Vamos lá Ah, sai, 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 sai Toma cuidado, pessoal Vamos esperar aqui Regenerar um pouquinho da vida E essa fendiceira é chata Beleza Vamos soltar o super Beleza Matamos, pessoal Isso aí Acabou Nossa, essa água Que nojenta Beleza A gente tem que vir aqui, né Reviver fantasma E passamos de nível Nível 8 Beleza Beleza, pessoal Esse vídeo foi bem curto mesmo Teve o quê? Uns 12 minutos Eu vou agora mostrar Um pouco lá Da customização Mas a missão acabou já Olha só Tivemos Matamos 42 inimigos Boa O que a gente ganhou aqui? Um capacete Com 39 de defesa Beleza, boa E um fantasma morto Beleza Vamos agora continuar aqui, né Pra voltar pra órbita Beleza, galera Vamos ver aqui O que a gente ganhou Nessa missão, né Tem esse capacete aqui Com 39, beleza 39 de defesa Beleza Maneiro A gente pode aprimorar Isso aqui Aumenta a quantidade De fuzil De munição De fuzil De pulso É Minha arma secundária É um fuzil de pulso Então deve ser útil Ó, tem um item aqui Pra desencriptar E tem um aprimoramento Aqui do salto duplo Beleza Salto duplo não, né Daquele Daquela mochila jato Que a gente tem Nessa alguma coisa Essa manopla aqui Pra nível 32 Boa Isso aqui Vamos desmontar Isso aqui também Pra ganhar uma graninha Beleza Então vamos lá Pra terra, né E eu já volto com vocês Ó, tem duas coisas Pra fazer na terra Beleza, pessoal Chegamos aqui na terra, né E tem uma coisa Pra gente fazer ali Que faz parte da missão Tem uma mensagem Pra gente pegar E tem uma coisa Pra desencriptar Vamos ver aqui antes Mensagem Pista do contrato Contrato de vanguarda Xander 9940 Tem uma tarefa especial Disponível Beleza Ah, esse bichinho daqui Vamos ver Colheita de relíquias Lua Beleza Vamos desencriptar aqui Desencriptar essa arma É uma arma de pulso Eu acho Deixa eu ver Arma de pulso Fuzil de pulso 81 de ataque É, é boa Mas eu não acho bom Pra arma principal, né Seria uma boa Se fosse um fuzil de pulso Pra cá Fuzil de fusão, né É, vamos ver Eu prefiro Nosso fuzil automático mesmo Então vamos lá Pro objetivo, galera Ai, pessoal Esse vídeo daqui Tá saindo ao meio de meia, tá O que que acontece Os vídeos de Destiny Que tem mais de 20 minutos Que eu tô fazendo Porque tem uns Que tem muito mais do que isso Eu tô postando As 8 horas da noite, tá Que é o horário assim Que vocês tem mais tempo Já voltaram das aulas Ou do trabalho Sei lá Tá E ao meio de meia Que é o horário Que vocês estão Ou voltando Ou indo Para a escola, né Eu tô colocando Os vídeos mais curtos Beleza Então vamos falar aqui Com o porta-voz Do viajante Esperamos que entenda Como somos gratos Eu ganhei aqui Ordem do porta-voz Recompensa de missão É, vamos ver Pra que que serve isso, né Pra que será que serve isso Ah, não era pra cá Que a gente tinha aqui Mas tudo bem É É, serve pra muita coisa não Só pra ficar aqui mesmo No inventário Então vamos lá Nossa missão é Aonde Ué Ah, eu tinha que ir lá no porta-voz Agora eu tenho que voltar Beleza Tenho que ir no armeiro Tá bem Vamos lá então Falar com ele E a gente tem que escolher uma arma Beleza Fuzil de fusão 72 de ataque Rifle de precisão 72, 79 de ataque Ou 12, 72 de ataque Eu vou pegar a sniper, né Que é o rifle de precisão Porque eu já tenho Um fuzil de fusão Com 70 de ataque, né Então vamos pegar aqui o fuzil Vamos ver aqui então, né A gente já tem essa sniper aqui, né Pra nível 4, olha só Então vamos vender a outra E o nosso fuzil de fusão Ele já atira 70, né Então não tem necessidade Bem, aproveitar que o vídeo de hoje Foi curto, né Vamos dar uma olhada aqui O que que tem pra gente comprar, né Caraca, isso aqui tem uma capa Ah, ele é Caçador Outra classe É legal ver Os caras de nível Mais elevado, né Mais acima do seu Ver como é que é a roupa deles, galera Tem umas roupas bem Bem diferentes Olha só Pra cá tem uma coisa aqui Pra comprar nave Mas por que que eu não posso Ah, porque eu não tenho dinheiro Olha só A vizinha é cara, hein, minha filha Ah, tudo bem Vamos voltar então Valeu E a gente tá nível 8, né Galera Até que Upamos rápido Então é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo, né Eu acho que não tem mais nada Pra fazer Eu vou só dar uma olhada lá Na vanguarda, né Mas eu acho que não Não tem nada, não E bem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza Se gostaram Não esqueçam de deixar o like Se possível é um favorito Pra ajudar na avaliação E na divulgação do vídeo Beleza Também não esqueçam de se inscrever Pra receber mais conteúdo Como esse, tá Então é isso aí Ficando por aqui Até a próxima E valeu Fui